Aqui em Erechim também nós tivemos um homem preso por receptação de veículo roubado. Foi durante a manhã desta segunda-feira, quando os policiais que trabalhavam na área externa do presídio estadual de Erechim perceberam que dois homens teriam arremessado objetos em direção ao pátio interno da casa prisional. Após a ação, os mesmos fugiram em uma motocicleta. Após buscas, os suspeitos foram abordados na BR-153. Os pacotes não foram localizados, porém os policiais perceberam que a motocicleta estava com a numeração e o chassi do motor raspado. Diante dos fatos, a dupla, que tem 34 e 40 anos, foi presa, levada para a delegacia. O condutor da moto ficou detido em flagrante por receptação de veículo roubado e logo após foi encaminhado ao presídio, onde permanece à disposição da justiça. Já o outro indivíduo, neste caso, foi liberado.